Em vez de louvor, em raça de qualquer De casa, de amor, de pedido a montar Pra ver, a vida se montar De chão na terra, até mesmo É a vida, o chão É o chão, é o chão É o chão, é o chão E vai rolar a festa 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 Uma melhor oportunidade Até você ouve tá batendo E vai rolar a festa E vai rolar a festa Com Pros Seja On É o chão da Affel E vai rolar a festa 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 Quando a gente fica louco ao céu Só brilhar é pra lá E quando a gente volta, o meu casamento O meu pedo para o sério é só ter parada e sobe E em volta, o meu caro, o meu caro com ação Só quando a gente volta, o meu caro, o meu coro Quando o vento, quando a gente volta, o meu casamento O braço, só que eu vou trazer pra mim Amém.